Música Vamos falar hoje uma mensagem para a festa de Shavuot da Otorga da Torá que se aproxima. Primeiro, nossos sabios nos ensinam que na hora da Otorga da Torá, Hashem pede de Am Israel uma garantia. Qual é a garantia que vocês vão cumprir? Vocês estão prometendo na Asseba Nishma, qual é a garantia? E depois de várias tentativas, eles tentaram Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Hashem não aceitou até que eles falaram que nossos filhos são a garantia para o recebimento da Torá. Aí Hashem aceitou. Deste Hazal, dessas palavras de nosso Hamim, a gente aprende o seguinte. Que Hashem aceitou entregar a Torá apenas por causa que a gente disse para ele, o povo disse para ele, nossas almas estavam presentes na Otorga da Torá, tudo o que eu disse estava presente na hora da Otorga da Torá. A sua alma estava presente. E todos, dissemos para Hashem, nossos filhos são a garantia. Isso não é apenas um dizer, isso tem que ser levado na prática, meus caros amigos. Em todas as gerações, os grandes sábios e o povo de uma forma geral, sempre, apesar de todas as perseguições, e apesar de todos os problemas, na Galut, principalmente, era prioridade sempre a educação dos filhos no caminho da Torá e das mitzvot. Sempre. Durante toda a história. O menino jehudi era levado com três anos a estudar, já, ou a alfabet, se alfabetizar. E já nos ensina a jajamim que o nenê, quando começa a falar, tem que ensinar para ele os versículos. Torá, Tzivalá, Numoshé, Morashá, Kilat, Yaakov, tem que ensinar para ele. Shema a Israel, Hashem, Eloquem, Hashem, Echad, tem que ensinar. E assim, sucessivamente, à medida que vai crescendo, se vai ensinando para ele, como traz Maimónides nas suas arajot. E não vamos agora entrar como se faz isto. Mas o importante é tentar fazerlo. Ou seja, nos viemos num mundo, meus caros amigos. Todos aqueles e todos os lugares, como forma de particular e como forma em comunidade, não educam, que não educam ou não educaram seus filhos no caminho da Torá e das mitzvot, depois de uma ou duas gerações, param de existir. Já se assimilam completamente e não estão mais. Já contei para vocês, certo? Que tem uma cidade na Argentina, chamada Moisésville, no estado de Santa Fé, perto da cidade de Rosário, que lá, o Moisés Montefiore, no final do século XVIII, eu acho, comprou terras para mandar iudim lá. E mandou iudim de Euleste Europeu, que estavam sofrendo com muito antisemitismo, para eles morarem num lugar novo. E se vocês veem as fotos que estão até hoje, em um acervo que tem lá em Rosário, na cidade de Rosário, em uma sinagoga, acho que é nazi, tem um acervo com muitas fotos, e você vê as pessoas, eram todos, 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 todos religiosos. Pelas fotos dá para ver. Todos pareciam o Hafez Haim, da forma que estavam vestidos. Quer dizer que eram pessoas religiosas e eles viram religiosos. E agora não tem um niúdi lá. Não agora, faz tempo já que não tem. E o motivo desta razão é porque não se preocuparam em abrir uma yeshiva. E já disse o Rav Shach, disse o Rav Shach nas suas cartas, que os lugares onde não se preocuparam de abrir uma yeshiva, infelizmente o judaísmo acabou se perdendo. Toda a nossa força é o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot. Mesmo que a gente vive num mundo democrático e a pessoa escolhe como ele quer ser e não quer ser, mas isso em relação se você quer ser de esquerda ou de direita, se você vai ser um pintor ou vai ser um eletricista, se você quer ser médico, isso você pode escolher à vontade. Porém, o cumprimento de Torá e mitzvot não é escolha, é obrigação. É uma obrigação você como pai, você como mãe, transmitir isso para seu filho. Você não pode esconder isso de seu filho. Você não pode poupar seu filho dessa educação. Ele tem obrigação. E hoje, mais do que nunca, quanto mais aberto está o mundo lá fora, mais a gente corre risco com a continuidade de isto. em todos os níveis, estou falando, mesmo para aqueles que já são Shomer Shabbat e já eles respeitam as festas e já colocam atfilim e já fazem e já come kasher, se você quer que seu filho continue firme para ele conseguir mandar, transmitir isso para seu filho que vai ser seu neto, você tem que mandar ele numa yeshiva. Não tem invenção aqui. Hoje, é claro, se você não manda seu filho para uma yeshiva, ele não tem futuro espiritual, dificilmente. As chances dele se deslizar e sair e escorregar são grandes. Ah, você conhece pessoas que não passaram por yeshiva e eles são fortes e tudo bem. Então, existe, sempre existe. Mas as probabilidades são muito grandes. Nós tínhamos que ter hoje, aqui na nossa comunidade, as yeshiva cheias. E nós não temos essas yeshiva cheias. Por quê? Porque os pais acham que é um luxo, que é uma coisa, não é para nós, não é mais para frente, ele vai estudar, ele vai nascer. Não. Se você não manda seu filho numa yeshiva e sua filha também estudar em um lugar adequado, que ensine em Torá e Mitzvot, você não tem garantia nenhuma. E nós colocamos garantias nos seus filhos, para a Shem. Então, agora, na época e na data de Shavuot, nós temos que levar isto em consideração. e refletir sobre a questão. Shavuot é o momento da torga da Torá. Shavuot é o momento que se repete. Essa luz que veio da Torá aí se repete. Essa é a nossa obrigação de educar nossos filhos no caminho da Torá Mitzvot. Nós não temos outra forma. Há muitos, muitos anos atrás, esteve aqui, eu acredito que deve ser uns 25, ou pode ser até mais anos atrás, esteve aqui o Dr. Betes, do México, que ele é um grande, fora de ser um pediatra importante, ele é um palestrante, e ele deu uma palestra no auditório do Banco Safra, na Avenida Paulista, para mulheres, e ele lá falou o seguinte, ele disse, se você não educa seu filho, por exemplo, a comer casher, e quando o filho, de repente, ouve, vai numa sinagoga e diz aqui, casher, casher, e pergunta para a mãe, que casher? Ele disse, deixa, filho, casher é a mesma coisa, isto é carne e isto é carne, porque a gente tem que ir atrás de carne e casher. Duas as carnes, você vê a diferença no bife? Não, esse é um bife, esse é um bife. Então disse o Dr. Betes, quando ele vai ter 20 anos, vai trazer uma moça para a sua casa, que não seja judia, e você vai dizer, mas não, você tem que casar com uma judia, vai dizer a mesma coisa, vai dizer, isso é mulher e aquilo é mulher, qual é a diferença? Então, isso é um nível baixo, em todos os níveis, mesmo um sujeito que já passou isso, que não está nesse perigo, vamos dizer assim, ninguém se salva. O mundo é muito atraente, o mundo está muito aberto, e o único resguardo que a gente tem é mandar nosso filho e nossa filha para estudar o Torá. Se você não fizer isso, saiba que você corre um risco muito, muito grande. Estou falando claro, porque a vida mostra isso. Olhe para o seu redor, olhe para o seu canto. pessoas que vinham de lugares que eram mais reservados, eram lugares mais fechados, é uma coisa. Hoje, o menino vai para um lugar, vai para outro lugar, se ele não tem uma base sólida, e se ele não tem uma conduta forte, então, muito fácil, ele vai se deslizar. E mesmo que não se deslize, talvez não vai querer casar, talvez vai dizer, olha, para que casar? E como está na moda, né? Não casar, para que casar? Não tem obrigação de casar, não tem relação com a família. Então, já atinge, mesmo que ele continue meio dentro, meio fora. E se eventualmente vai ter um filho, e o filho dele, o que vai acontecer com ele? Você é responsável, você é pai, e você e mãe são responsáveis. Vocês deram eles como garantia. As crianças são um penhor nas nossas mãos, e nós temos a obrigação de devolver-los, e dizer para Hashem, Hashem, a gente fez nossa parte, nós fizemos nossa obrigação. Isto é uma mensagem de reflexão para Shavuot. Agora, se aproxima Shavuot 5.184, nós vemos hoje como um mundo, um mundo, o mundo está contra Israel. Mas está contra o Estado de Israel, eles falam Estado de Israel, eles falam sionistas, mas na verdade é Shavuot 5.184, e vocês viram, viram com seus próprios olhos, vocês viram como uma pequena faísca, fez as melhores universidades do mundo, já fazer atos de protesto contra o povo de Israel. As melhores. Se não fosse a polícia lá nos Estados Unidos, se não fosse o governo lá, isso se expandiria por todo o planeta, de uma forma assim, Baruch Hashem não aconteceu. Mas aí você vê a essência. A essência, nós somos a misraé de um povo escolhido. Nós somos diferentes. E Arda Siná dentro, nós temos que cuidar esse patrimônio, nós temos a obrigação de transmitir-lo, nós temos a obrigação de manter essa corrente que vem desde Abramavino, se você ainda é judeu porque seu pai foi, e porque seu avô foi, e porque seu bisavô foi, e assim por diante. Tudo isso, se você não dá educação para seus filhos correta, pode se perder. E o que vão dizer de você? Você é o responsável disto? Momento de reflexão, antes de Shavuot, antes do aniversário da otorga da Torá. A Torá é aquela que nos mantém, como disse Raul Saad e Hagaon, em uma zu uma elabetorata. A nação de Israel é uma nação só por causa de sua Torá e por cumprimento de suas mitzvot. Hak Sameach. Tchau. 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 O que é isso?